Música Vai acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro, a segunda edição das 3 horas de Joaçaba, uma prova já está se tornando tradicional num modelo diferente, num modelo de Endurance. Michel Gius, piloto e organizador também, como é que vai ser a prova, como é que vai ser a programação? Esse é um modelo que está sendo atrativo. Vem a crise e parece que a crise está dando as oportunidades de oportunidades, modelos diferentes. E o Endurance apareceu bem, né? É, Chico, o que está acontecendo, o Endurance se torna uma prova bem charmosa. É, o piloto fica na expectativa sempre, o companheiro de equipe vai parar, que horas, é, como é que vai estar o carro, qual vai ser a reação dele a hora que voltar para a pista. E é uma prova que não tem favoritos e se torna a prova charmosa. E eu acho que o atrativo de todos os pilotos catarinenses, e também a gente tem paulistas procurando a prova, é, paranaenses, é por esse formato. Por ser uma prova que você não tem expectativa do que vai acontecer na hora que você voltar para a pista. São cinco paradas programadas e três horas de duração. Então, o vencedor vai ser aquele que tiver mais tranquilidade e sempre que tiver que a expectativa realmente certa. É isso. O Assir é pai de piloto, patrocinador, um amante do automóveis na terra. Te agrada um modelo de formato como esse de prova? Não, me agrada. Agradei muito. Nós fizemos a experiência do ano passado, das primeiras três horas de Joaçaba. E a Scherer e eu, como amante do automobilismo, a gente não pode ficar fora de um evento desse. Então, a gente está dando a maior força, como a gente já deu no catarinense, para as três horas, não mais ainda. Eu acho que é um modelo ideal que agrada ao público e aos pilotos. José Junqueira, presidente do Automóvel Clube de Joaçaba. Além das etapas do campeonato, recebeu uma prova tradicional como essa. Já está na segunda edição, com bastante inscritos. E é mais uma data com o Automóvel Clube e o Alto Aldo Malberto, do Cavalo de Aço. Sem dúvida. Resgatando a história. A Joaçaba, nos anos 70, já promoveu esse tipo de prova de endurance. Nossa, nossa diretoria, nossa equipe está justamente trazendo, retornando, resgatando isso que aconteceu no passado. Uma prova linda, uma prova de expectativa, que o público adora. Isso foi o ano passado. Os pilotos adoraram. Esse ano nós estamos já com mais de seis carros a mais do que o ano passado. Vamos chegar ao limite, que é 28 carros. Tenho certeza que nós vamos chegar a isso. Então, isso é o segundo autódromo do Brasil. Joaçaba, o Cavalo de Aço é o segundo autódromo do Brasil. Tem história de mais de 50 anos, então nós não podíamos deixar isso morrer. Então, nós estamos junto com a nossa equipe, com a Xere, com a Ciri, com o Michel, com a nossa equipe toda, dos membros da diretoria, resgatando aquilo que foi no passado muito lindo. Michel, para fechar, faça uma chamada para os pilotos, equipes, até para o público também de Joaçaba. Datas, o que vai ter dessas três horas de Joaçaba? Dia 11 e 12 de fevereiro, mulheres free. Não pagam ingresso mulheres free. O ingresso para o público é apenas R$ 20. Os pilotos, provavelmente, a gente está com algumas vagas ainda para fechar. Temos 22 pilotos já fechados. Cara, eu como piloto e organizador do clube aí, só posso pedir para vocês, venham para o Automóvel Clube, venham para o Cavalo de Aço, que vai ser uma prova muito charmosa e com muito mais emoção do ano passado. E com cobertura completa do programa Competição das 3 horas de Joaçaba. Lembrando, 11 e 12 de fevereiro no Autódromo Cavalo de Aço, em Joaçaba. Mandeira quadriculada no programa Competição. Quero assistir as nossas reprises, acesse a nossa fanpage ou canal do YouTube. Tchau, tchau pessoal, até o próximo programa. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau pessoal.